E a gente já começa falando que a Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado em Planaltina de Goiás, no entorno de Brasília, é de Regiane da Silva, de 21 anos. A jovem estava desaparecida desde o dia 17 de abril. O principal suspeito do crime já foi preso. Sérgio Alves da Silva, de 42 anos de idade, foi preso nesta quarta-feira por volta de 3h30 da tarde em São Gabriel, distrito de Planaltina de Goiás, que fica a cerca de 50 quilômetros do local do crime. Segundo ele, ficou com ela debaixo da ponte, e esperou o dia amanhecer, entrou com ela para dentro do mato, e lá, segundo a informação dele, ele acabou matando. Enterrando o corpo ali no terreno da mata, e já no outro dia, porque a primeira abordagem foi feita no dia 17, por volta das 9h, mas segundo ele, o homicídio ocorreu no outro dia. Segundo o delegado, Sérgio cometeu um roubo após o crime, e também tentou se matar momentos depois. De acordo com a versão apresentada pelo suspeito, ele usou drogas antes de matar Regiane da Silva Oliveira, de apenas 21 anos de idade. Após o crime, o Sérgio contou também que continuou andando normalmente aqui pela região administrativa de Planaltina, no Distrito Federal. Quando o homem percebeu que seria preso a qualquer momento, ele resolveu fugir para São Gabriel, Distrito de Planaltina de Goiás. Lá, Sérgio, então, achou uma casa abandonada e resolveu se esconder. Passou a noite toda usando drogas. E logo em seguida, quando estava planejando fugir para o estado da Bahia, ele acabou sendo surpreendido pelos guardas municipais do distrito. Sérgio contou também que fez uma promessa à Regiane, mas, infelizmente, não cumpriu. Assim que ele cometeu o crime, ele se escondeu, ele fez uso, tem uma boca de fumo, fez uso de crack, passou a noite perambulando pela cidade. E assim que ele percebeu que ele podia ter seu envolvimento confirmado no caso, ele decidiu ir para Planaltina de Goiás. E aí decidiu ir para São Gabriel. E lá ele ficou escondido dois, três dias, em uma casa abandonada também, até que ele percebeu que a polícia já estava atrás dele lá na cidade também. E aí foi quando ele decidiu praticar um roubo para fugir para o estado da Bahia. Após cometer o estupro, o homem de 42 anos de idade desferiu vários golpes na vítima que morreu no local. Depois de matar Regiane, Sérgio roubou a bicicleta da jovem e foi até uma boca de fumo. De acordo com o delegado, Sérgio e Regiane não se conheciam e a estudante acreditava que ia ser liberada porque estava colaborando. Apesar da prisão de Sérgio, o delegado afirma que as investigações continuam para comprovar a versão apresentada pelo suspeito. Até agora, Sérgio vai ser indiciado por cinco crimes.